olá pessoal que maravilha gente finalzinho de tarde aqui no sertão e agora seu rufino acaba de chegar para bater papo mas quiser já estão sentados aí já estão batendo papo olha eles aí eita que maravilha boa tarde senhores boa tarde doutor tudo bom quiser eita que maravilha bom demais seu rufino tá aqui sorrindo o senhor tá bom seu rufino vem bater o papo batizão graças a deus vocês estão contando vitória é seu rufino tá com setenta e quatro anos né setenta e quatro tio zé nasceu em trinta e cinco né pai já tem o que ser os oitenta e seis anos e graças a deus estamos aqui e a palestra de hoje qual é o assunto até assunto bom hoje vai dar uma chuva vai dar uma chuva de uma ventania eita chegou uns caba macho aqui os cabas do sertão e aí tudo bom bruno bonzinho tudo em paz seja bem vindo viu canal mamoeiro os portais de sua casa tá já chegando viu tá bom beleza então vamos lá olha aqui aqui eu tava lá em casa e só escutando eles alegre animado batendo aquele bom esse aqui é isso aqui é dançador qualquer coisa dança aqui e a poeira é dançador eu sou pulador daqui pula ali pula ali pula ali não vai só tem que ter um pai ou não tá certo esse rapaz ali é o rato velho é porque vocês são dois rapaz aí tá por aqui, é assim, isso, passa assim ó, isso, muito bem, então ele é da família de Alfredo Domingo, é neto de Alfredo Domingo, é o Alfredo sendo irmão do meu avô, então em Domingo, rapaz, Tizé, o pessoal aqui no canal acha bom quando você dá aquele estulinho, viu, diz que você é um homem animado, é um homem feliz, olha, você vê, você acaba mais novo do que Tizé que não consegue não, é que você não consegue não, é que você você pula, mas é perigoso, viu, é perigoso, eu mesmo não tô me atrevendo, dá esses pulos, não, mas essa aí é baixinha, eu quero pular embaixo, olha aqui, opa, deixa eu tomar a bênção a tia Mariquinha, bênção a tia Mariquinha, Deus tem saúde, com sua felicidade, amém, louvado seja Deus, a senhora tá boinha, minha tia, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, trouxe água pro rapaz, deixa ele beber água, Bruno já bebeu, tá bom, eita, tia Mariquinha, essa ventania só faz a gente lembrar o tempo das farinhadas, né, é, do tempo, a senhora lembra do tempo das farinhadas aqui de meu avô, lembro, do seu pai, lembro, era bom, né, eu era na lavadeira de massa, eita, né, era tão bom, né, era, fazer beiju, e não era reservadeira, eu lavando, feio a copo chão de roda, era uma farra, né, era bem, isso vem, eita, pois é, tia, tia, Deus abençoe a senhora, viu, eu vou aqui bater papo, mas quiser, pode? Pode sim, a Salina já chegou ali também, é, os caras trabalhador, tinha beber água de trabalhar mais, é verdade, agora vamos falar, a Salina não falou quase nada ainda, e aí, Salina, como é que tá as coisas, você tá bonzinho? Tudo bom, eita, esse é o caçula de tio, o Zé de tia Mariquinha, tava dormindo? Não, tava trabalhando, tava fazendo uma cerquinha hoje, tá bom, Salina, pois é, tem plano de voltar pra São Paulo, ou vai ficar por aqui mais nós? Vai pro fim do ano, é, né, nesses dias nós vamos comer um fico de um bode aí, né, tá sabendo? Tá certo, é isso aí, Salina, um grande abraço, e agora vamos palestrar, Ah, Salina, que vida mansa, né, é, pai e tio Zé, já trabalham muito, agora tão só de boa, tô chegado, finalzinho de tarde eles tão aqui conversando, conversando É, posso falar? Pode? Tá lá minha roça no limpo, já catei feijão, vou catar mais feijão, e a roça tá lá no limpo, só entra lá eu, e os passarinhos querem a rua por cima, graças a Deus. Então, naquele dia que eu tava na roça com o tio Zé, o Celino, o Celino e o William, E eu tô sentado, daí eu pulo ali no chão, pulo de todo jeito e não cai, graças a Deus. É mesmo, aí é, é forte. Tem um nervo ainda, pra pular. Então, naquele dia, na gente põe no feijão lá, tio Zé foi o primeiro, o primeiro agricultor aqui do Mamoeiro a colher feijão, viu Bruno? Foi, foi mesmo. E aí a gente se sente feliz por isso, é ali na testemunha disso, que tava lá com a gente, pai também é testemunha, que a roça do tio Zé aqui do Mamoeiro foi a primeira que a gente comeu, seja um verde. Então, é, bom, já como o Tizé é um homem que tem nervo e pula, deu só um pulinho aí pra nós ver, eu acho bonito, é bacana. Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Eu tô aqui passando um dia, mas... Bom trabalho, viu, Celino? Tá bom, eu vou já lá. Você não é desse lugar. Não, 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 eu sou lá desse lugar, eu tô morando aqui porque tá certo. Tá com muito tempo que a gente tá morando aqui, né? É, eu tô morando. E aí, mas já foi na roça? Foi não. Foi não? Eu fui na roça tomar a vacina da gripe. Contra a gripe. É, contra a gripe. Então, já tomou a contra o coronavírus? Todas as duas. Ah, tá forte, tá imunizado. Mas, já acontece que saiu de oito pra ter que morrer, não. Pra ter que morrer, não. Tá doido pra ter que morrer, não. Pra ter que morrer, não. Aí toma porque eles mandam pra tomar. Agora sim, meu filho, eu acredito que o senhor vai pra cem anos, viu? Opa, cem anos? Vou, não. Fizer também. Já pode? Eu não sei de nada. Ele pode, não. Não, não tá doido. Qualquer coisa, se quiser mandar fazer um... Qualquer coisa aí, na caneta é eu mesmo. É. Pronto. Eu escrevo isso. Eu escrevo três tipos de caligrafia diferentes. Eu mudo de letra, né? Graças a Deus. Porque eu nasci com o dom que Deus deu e estudei. Foi. Epa, e o homem que nasceu se criou nesse lugar. Foi. Nesse mato aqui sabe muita coisa, né? Graças a Deus. Ele aprendeu e tem demora. Inteligente. Então ele foi inteligente, né? É. Ele estudou com os professores antigos, mas sabia. É. Ciso Gombo, o velho Guilherme. É. Guilherme? É. Guilherme era de onde? Eu me lembro do velho Guilherme. Eu era menino, mas eu me lembro. O velho Guilherme. Ele ensinava a marcar o pagamento dos pais. É. O governo não pagava nada. Não, aqui o governo não deu os caras do governo desse tempo, não. Oxente. É. Sabe quando foi que eu estudei também? Em Verdejante também. Em Verdejante eu estudei lá também. Não foi? Só bigode. Não foi. Não sei se de bom. Sim, fui. Foi de Verdejante não foi. Não sei se de bom. Sim, foi de se de bom. É. Baica ele ensinou. Foi. A gente se lembra, a gente se lembra. Não me lembra. Eu fui para a escola de Baica. E em Salgueiro também, não foi? Eu fui para a escola de Baica. De Salgueiro estudei lá, Rojão. Não sei se não saiu nada. E sem Salgueiro você foi namorar. Eu fui chegando um rapazinho aqui. Licença, pai. Licença, Tizé. Pegou um rapazinho aqui. Ei, rapazinho. Você veio fazer o que aqui? Espera aí. Faça um pouquinho para trás. Faça um pouquinho para trás. Para lá. Espera aí. Isso. Isso. Agora venha. Eita. Você veio sozinho? Que menino danado. Você quer subir para cima? Quer subir? Suba. Vamos subir. Vamos olhar Tizé mais o Rufino conversando. Você veio. Você veio que vai subir. Subiu. Agora, ei. Tome benção, Rufino. Tome benção a Tizé. Deixe por três. Deixe. Pois é. Sabe por que hora eu acordei, pai? Eu me acordei hoje. Uma hora da manhã. Ah, uma hora? Eu despertei o sono. Aí eu olhei no aplicativo, né? Do YouTube. A gente chegou a 250 mil inscritos do canal Sertão Mamoedo, né? Esse aqui está com... O repórter Matuto está com 45 mil. Aí eu digo, Oxinha, eu vou fazer uma live. Mas eu digo, quando foi cinco e pouco, eu já estava de pé. Eu digo, vou fazer uma live. Não vai não, filho. Manda o cachorro. Vem para cá. Tem um cachorro ali de trás. Vem para cá. Viu? Fica aqui mais papai e Rufino, viu? Pois é. E aí, graças a Deus, chegamos a 250 mil inscritos. Estamos aqui, felizes. Fiquei uma hora ao vivo, né? Mas se o dia... Filma no sol nascendo. Foi bom demais. É, 250 mil pessoas são inscritas no canal Sertão Mamoedo. Bom, aí eu quero saber... Tem 250 mil pessoas inscritas no canal. Agradeço ao meu Deus e aos meus personagens que têm me ajudado muito. Os amigos por esse mundo afora. O tio Zé, seu Rufino, o tio Mariquinha, a dona Terezinha, seu Manézinho, dona Angelita, seu Vitorinho. Todos esses personagens que estão sempre se apresentando aqui no canal Mamoeiro. São milhares de pessoas que têm interagido comigo aqui. Pois é. O senhor está feliz? Eu estou. Está muito feliz, né? Pelo sucesso do nosso trabalho. Está bom, né? Bom. Estou vivendo, graças a Deus. Não sei quem sabe quando é que eu vou, né? Mas, por enquanto, estou bom. Qualquer dia nós vamos saber onde. No Juazeiro do Norte. O senhor vai levar o senhor lá para dar umas voltas, mas eu lá. Topa? Nunca andei lá. Nunca andou lá, pai? Não conheço. Quem você já andou no Juazeiro do Padre Insício? Não conheço. No Juazeiro do Padre Insício ou já andei lá no Juazeiro do Padre Insício? O senhor já andou em Petrolina, Sr. Rufino? Ah, Petrolina eu já passei lá. Eu passava lá. Muito bem. Mas passei um dia e andou em Petrolina. E o que foi que aconteceu? Estou melhor não, porque aqui só ganha de cantinha. Que empresa era? A aviação lá era Bonfinense. Bonfinense. Bonfinense de Petrolina. Qual foi a empresa mais que o senhor viajou nela, na época da empresa de ônibus? A empresa de ônibus que eu viajou nela foi a Aguantins. Aguantins. E aí na Vazalagreça, viação Brasília, da Finense, da Petrolina. Precisa de uma Aguantins. E as decisões tudo. Muito bem. Viajou muito. Tio Zé também chegou aí algumas vezes, por suposto. Eu fui, pô, de trás ali daquela Serra Leu. Arrumei, foi namorada lá também. E foi, de trás daquela Serra. Eu entendi. Quando o carro é solteiro é namorador, né tio? Eita meu Brasil. É isso aí gente, o nosso setão está lindo. Muito obrigado, gente, por estar com a gente. Deixa aqui o joinha. Também se inscreva no canal se não é inscrito. E aqui é a palestra de todo dia de tarde. A gente não pode estar todo dia aqui, mas todo dia de tarde. Se quiser, às vezes está um pouquinho triste. Mas quando o pai chega, ele se anima, fica feliz. Eles gostam de estar aqui palestrando aqui nesse banco centenário. Pai, esse banco já tem 100 anos mesmo. Poxa, tem mais. Que 100 anos para dar uma nisso. É da casa do meu avô. Meu avô Antônio Domingo, que é filho de Domingo Domingo, ele nasceu em 1915, né? Quando ele nasceu em 1915, já tinha esse banco, né? Então é o banco centenário, não tem nem perna que aprudeceu. Foi um jeito de fazer uns peps aí de cimento, né? Quem foi que fez esses peps, esse banco? Não foi do meu tempo, não. Vamos mestizar. Quem? Foi você que fez. Eu? Foi. Não, esses pilazinhos. Os pilazinhos de cimento foram? Agora eu vim. Eu vim você fazer. Mahataba mesmo. É do tempo. Mahataba do tempo. Não, os pés cimento que fez foi você. José Rondeligo. Olá. Trabajou demais. Tudo bom, meu filho? Tá aí na casa de Tia Mariquinha. Quer ir falar com o Tia Mariquinha? Quer? Eita, recebe o que é que ele tá aqui. Eita, quer. Tu acha bom aqui nessa casa? Sim. Vamos pra casa? Vamos embora? Não, eu quero ficar aqui. Tu quer ficar aqui? Sim. Por que você quer ficar aqui? Então, gente, essa casa é muito antiga. É a casa do meu vô Antônio Domingo e minha avó Mãe Nenê. Felipe, tá na casa da bisavó e do bisavô. Olha, gente, cabossa de gole. Chapéu de ir pra roça. Cabassa de levar água pra roça. Filho de guardar feijão. Tudo isso, você vê aqui no canal Mamboira, ali, ó. A foto do meu vô e minha avó. Já são falecidos. E é isso aí. Felipinho, tu quer ir tomar a bênção aqui, Mariquinha? Sim. Vamos. Eita, gente. Ó, aqui a casa é antiga, ainda tem sorte. Então, esse é um lugar maravilhoso onde nós moramos. Aqui, ó. Calendário aqui do ano de 2017. Eita, gente. Opa. Já vou. O Tia Mariquinha tá preparando a janta. Tia Mariquinha. Oi. Felipinho, chegou aí. Chegou. Tia Mariquinha, mãe. É tanta gente que assiste. Tia Mariquinha já sabe, mas tem Mariquinha. É, né? Já. Já chama a Tia Mariquinha também. Então, o pessoal que assiste a nossa programação, sempre dizendo. Quando tiver com o Tia Mariquinha, diga ela que eu mandei um abraço. Eu tô falando em nome de todas as pessoas que gostam da senhora, viu? Tá bom. São centenas de milhares de pessoas que gostam de Tia Mariquinha. Todo mundo já viu ela pulando a corda. Tia Santinha. Tia Santinha. Andressão, Neva, tudo já viu ela pulando a corda. Tá vendo? Achava importante ela pulando a corda. Ela é 73 anos e que nem uma menina nova pulando. Ela tá que nem uma adolescente, não tá? É. É, Dona Santinha. Você acha que ela gosta de Dona Santinha? Adoro Dona Santinha. Amo ela. Nesse momento tá assistindo o nosso programa também, viu? Graças a Deus. Ela é a irmã dela, Valdete, Tadeu, Dona Rita, aquele povo tudo. Dona Beleza também, que veio. Tá certo. Pois, tia, fica com Deus e eu vou rodeando aqui. Ó o Felipinho, ó. Felipinho, ó. Ele já aprendeu a gostar de Tia Mariquinha também. Ele tá chamando Tia Mariquinha. É. Mariquinha, os cabelinhos já chegaram. Os cabelinhos já chegaram. Ei, Felipinho, vamos pra casa? Não, o cabelo tá aqui. Tu quer ficar aqui, hein? Ô, Paulinho. Eu guardei teu... Tem uma coisa ali dentro. Vamos, Felipinho, pra casa? Não. Vamos. Eu quero ficar aqui. Depois eu vou ali, eu vou já buscar você. Vem ficar. Fica aí, Tia Mariquinha, viu? Hã? Fica aí, Tia Mariquinha. Papai, vem já, viu? Ele vai olhar lá dos meninos. Eu vou olhar os meninos ali, tem um rapaz me chamando. Sim. Tu fica mais rolando, mas tá aí. Diga, eu vou ficar mais Tia Mariquinha. Tá aqui, Tia Mariquinha. Vem já. Ô, compadre Zanito. Queria falar comigo. Tão dançando? Tão dançando? Mais homem. Eu perdi, compadre. Vem pra cá, compadre. Vamos descer, velho. Já vai. Até amanhã, viu? Vai no salgueiro aí. Vai no salgueiro? Pô. Passear. Então, vamos fazer a feira, mais amanhã. É? É. Tá bom. Boa feira, viu? Obrigado. Eu gostaria da salgueira. Lá não tem trabalho, quer? Lá não tem trabalho. Lá não tem ninguém lá. O que é que tava dançando aí? Eu perdi. É baratinho. O que é que tava dançando? Ah, você tava pulando e eu dançando na Vila Boa. Ai, ai, ai. Olha o dançador. Oxê. Ei, eu perdi. Segunda, vizinho. Mas, menino. Mas, menino. Você tá vendo? Você é só pulo. Eu sou um menino, rapaz. Só faltou... Você vai dar um pulinho pra nós ver. Eu não vi ainda. Cadê o pulo? O pulo tá aqui, ó. Eu não vou dar um pulinho. Eu não vou dar um pulinho. O senhor não pula não, né, senhor Rufino? O senhor não consegue dar um pulinho, não. É, o pessoal que assiste a gente aí em todo o Brasil. Então, gente, é o pessoal aqui na terceira idade. Quer beber água? Vamos pra casa beber água. Eu não vou dar um pulinho. Pula um pulinho. Pula um pulinho. Eu não quero ir. Pula um pulinho. Pula um pulinho. Ei, você não dáçou mais... Uma ravelinha? Vem aqui. Ele veio abusar, tia. Obrigado, tia Marquinhos. Muito obrigado. E foi? Você dançou mais soltinho, não foi? Foi! Por que eu trouxe naquele dia? Você dançou mais soltinho. Vou dançar amanhã. Vou gostar da amanhã. Tu tava doente? Tu tava doente, Rufino? Não. Eu não podia dançar com a mulher se ela... Ele dançou até mais... Se ela chamar, eu queria dançar. Mas ela não chamar, eu não podia, né? Por lá quase foi aqui. Ela dançou lá em casa sozinha. Sozinha lá, mas não chamar, eu não podia, né? Você diz assim, eu fiz? Vamos dançar, vamos dançar. Você sabe. Aí em minha casa eu não posso ficar adiantado com as mulheres. Não, mas tira bem, não. Não, não pode. Se ela chamar, eu não dançava. Tem um alô pra todos que estão assistindo. Pois é, eu vou chegar na lente. Mariquinha, tchau. Fica com Deus. Felicidade. Deus abençoe. Todos que estão assistindo essa hora, nós estamos aqui pensando em todos que estão assistindo. Pois é. Mandando um alô pra todos. Pra Nema com a família, pra Eliane com a família, pra Anderson com a mulher, e a menininha, a Ana Clara, que vai receber uma boneca. Ana Clara vai receber uma boneca. Tá vendo? Que maravilha. Minha menina. Deus quiser. Pois é, tia Mariquinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, seu Rufino. Tchau, tio Zé. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Vamos, Felipe, pra casa? Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa as balas. Eu comprei um bocado de balas pra vocês. Vamos lá. Vamos pra casa. Pois é. Boa palestra pra vocês. Boa palestra pra vocês. Eu sei que depois que eu saio daqui, vocês aprontam bastante também. Porque quando tá filmando, vocês ficam com timidez. Mas eu vejo, vocês dançam, vocês brincam, vocês pulam. Não. Isso é que é vida. Ó. Eu quero parabenizar vocês. Porque isso é que é vida boa. A terceira idade, com alegria, com felicidade. Né, tia Mariquinha? É. Deus abençoe. Que Deus dê muitos anos de vida. É. A todos vocês. E a quem nos assiste também, que se sente bem. Que Deus quiser. Tchau. Tchau. Bom dia. Deus acompanhe. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eles estão palestrando a palestra natural deles. E é assim, todo dia, é assim. aqui, no sítio Mamoeiro no município de Verdejã de Pernambuco tchau gente, tchau muita ventania, aquele barulhinho gostoso